A cidade de São Paulo registrou um crescimento de casos suspeitos de Covid-19 no mês de dezembro. A gente vai conversar ao vivo agora com a repórter Carolina Inequerito, que tem as informações pra gente. Boa noite, Carol. Oi, Mauro. Boa noite a você, a Gabi e a todos. É isso mesmo. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os casos suspeitos de Covid-19 aqui na capital paulista em novembro chegaram a 56.220. Agora, em dezembro, nos 20 primeiros dias do mês, já passou aí de 73 mil casos. O aumento foi de 31,12%. Este aumento pode estar aí relacionado à variante Ômicron, mas ainda a gente não tem certeza disso. Alguns sintomas da Covid podem ser semelhantes ao da nova cepa gripal, que está causando uma epidemia aqui na capital paulista. Pensando nisso, a Prefeitura de São Paulo já está cuidando de reservar leitos em hospitais, contratar médicos pra tentar dar conta dessa epidemia da gripe. Eu preparei uma reportagem sobre isso e a gente acompanha agora. Neste ano, a Érica não tomou a vacina da gripe. Porém, esse ano acabei não tomando, né? Devido da prioridade pra vacina do Covid. E o resultado foi uma gripe daquelas. E essa semana eu fui diagnosticada com uma gripe muito forte e ainda estou me recuperando. Tive muitas dores no corpo, umas reações que nem com o Covid eu tive. E estou com bastante tosse, tive febre, dores nas articulações. Mas não foi só a Érica. Neste mês, a Rede Municipal de Saúde registrou um crescimento significativo na demanda de atendimento de pessoas com sintomas gripais e respiratório agudo. Até ontem, mais de 156 mil pessoas foram atendidas com esses sintomas. O número é maior do que o registrado em todo o mês de novembro. Este aumento considerável de pessoas com síndrome gripal e também respiratório aguda fez a Prefeitura de São Paulo reservar novos leitos em um hospital. O local escolhido foi este aqui, o Hospital de Brasilândia, na zona norte da capital. A estratégia é concentrar todos os pacientes em uma mesma unidade de saúde para tratamento e também identificação da cepa viral. A unidade conta com 406 leitos, dos quais 258 serão destinados aos pacientes com sintomas gripais e respiratórios. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, até o momento, 16 pacientes estão internados na UTI e 30 na enfermaria. Os sintomas da Covid e da gripe são parecidos. Para não confundir, a infectologista Raquel Moarrec explica quais são as diferenças. Se for um quadro muito progressivo, logo no início, com falta de ar, é muito mais gripe. Se for um quadro com uma febre baixa mais longa, é lá você tem que pensar em Covid. E o jeito é continuar se cuidando. A prevenção é a mesma, Covid, gripe ou resfriado. Se você está resfriado ou com gripe, você tem que usar máscara. Por quê? É muito mais comum os fômitos, que seriam as gotículas, ficarem em ambiente. Então, a maior contaminação de gripe e resfriado é a ambiental. Higienizar as mãos, usar álcool gel é o principal para a gripe. E usar máscara para não contaminar a outra pessoa.